A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ser fadista é dar a mão à saudade Quem dá a chorar pela cidade É ser pobre com altivez Ser fadista é destino que se perdoa Oração à fé de Lisboa Ser fadista é ser português Fado a uma voz que te chama Das fielas de má fama Onde o sol nunca entrou Fado, paras à porta da vida Onde uma mulher perdida Para não chorar de canto Ser fadista Ser um fadista de raça É enfrentar a ameaça É uma graça que Deus nos deu Ser fadista É o destino que chora Traçado na mesma hora Nem que o fadista nasceu Ser fadista é dar a mão à saudade Quem dá a chorar pela cidade É ser pobre com altivez Ser fadista é destino que se perdoa Oração à fé de Lisboa Ser fadista é destino que se perdoa Trago guitarras na aula Para acompanhar a tristeza Ouvindo-as tenho a certeza Que a minha mágoa se acalma Ouvindo-as tenho a certeza Que a minha mágoa se acalma Trago guitarras no rosto Para acompanhar o meu pranto Ouvindo-as não choro tanto Adormeço o meu desgosto Ouvindo-as não choro tanto Ouvindo-as não choro tanto Ouvindo-as tenho a certeza Ouvindo-as não choro tanto Ouvindo-as não choro tanto Ouvindo-as não choro tanto Constante guitarrada Trago guitarras na vida Vivo assim Mais convencida Que não sou tão desgraçada Vivo assim Mais convencida Que não sou tão desgraçada Estou a pensar E estou a ver De olhos fechados O amanhecer Dos nossos fãs Estás sempre em mim E estou a ver Teu corpo esgueu Estava a chover Tínhamos frio Não digas a ninguém Que foste meu Não digas a ninguém Que me deixaste Não digas a ninguém Que me beijaste De olhos fechados A ver a ver Quando embarcaste Estava a chover Não me levaste Estou sempre a ver Na lama parda Tuas pegadas Que pela chuva Foram levadas Não digas a ninguém Que foste meu Não digas a ninguém Que me deixaste Não digas a ninguém Que me deixaste Que me deixaste Não digas a ninguém Não digas a ninguém Não digas a ninguém Que me deixaste Não digas a ninguém Do meu fado Vi outro fado passar Na rua do sofrimento Trazia-nos solução Lamentos de condenado Que se perdiam no vento Trazia-nos solução Lamentos de condenado Que se perdiam no vento Lançar-lhe o meu carinho Mas do meu não encontrar Verdade na minha crença E qual folha Me arrasteja Teimou em seguir sozinho Numa verdade suspensa E qual folha Me arrasteja Teimou em seguir sozinho Numa verdade suspensa Levou consigo esse bulto Um desejo que não esquece Um acenar desprezado E num esperar Feito pressa Há sempre um desejo oculto Há sempre um desejo oculto Há sempre um desejo oculto A janela do meu faro A janela do meu faro Há sempre um desejo oculto Há sempre um desejo oculto